O blog O Eterno Aprendiz está aqui hoje com dois diretores do Podemos. Podemos, diretor, diretor, senhor? William Fernandes. Senhor William Fernandes é diretor estadual. Senhor? Paulo Simps. Paulo Simps é diretor da região dos lados. Diretor estadual, o que o senhor nos tem a falar sobre o seu partido? Qual as suas perspectivas em relação à região dos lados? O primeiro que eu acho muito importante, o evento como esse que nós acabamos de presenciar, onde o vereador presta conta do seu mandato. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos membros do Região Nativo fazem isso hoje em dia e é fundamental para a população ouvir o que o vereador tem a dizer. Para a região dos lados, sem dúvida nenhuma, podemos que cada vez mais a região dos lados cresça. Nos últimos anos, nós vimos a região sendo abatida pela violência, pela criminalidade, também pelo desempenho. Enfim, um pouco de cenário que afeta o país, o Brasil, o mundo todo, cai aqui sobre a região do lado. Então, a ideia do Podemos é uma expertise, um muito cuidado, escolher pessoas que possam contribuir para a melhora desse cenário. Diretor Estadual, primeiro eu quero esclarecer uma coisa, estamos aqui na sala de troféu do Tamoio Esporte Clube, como vocês podem ver, uma sala de troféus maravilhosos, são décadas, décadas no esporte da região. Esporte da região, e agora eu quero saber, no nosso diretor regional, nós estamos aqui, primeiro, numa coletiva de imprensa do vereador e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio. O senhor, como diretor regional, o que o senhor quer nos falar, se tem um apoio para a candidatura, e em que pés está esse apoio? O Podemos de Cabo Frio apoia o vereador, que saia nessa pré-candidatura do prefeito de Cabo Frio, como é uma solidária comissão provisória do Podemos aqui de Cabo Frio. E é importante esse evento, porque, além de tudo que o E. já expôs, nós temos um caso no interior de Cabo Frio, que é a importância do segundo distrito. Foi colocado muito bem, pelo vereador, de chamar esse segundo distrito às decisões da cidade de Cabo Frio, porque eles se sentem alijados da cidadania cabofriense. E é tão importante hoje a junção de tamoios, porque, vejam o simbolismo, nós estamos no tamoio esporte clube, colocando numa coletiva de imprensa a importância do segundo distrito, que é tamoios, para a região de Cabo Frio. Tem duas partes de tamoio que eu vou sentar, nós não podemos, eu vou sentar com o vereador Rafael Cossanho, que é de extrema emergência, por isso que nós batemos tanto na teta de acionar a sociedade de Cabo Frio e de tamoios, do segundo distrito, que é a represa de Juturnaíma. Se Juturnaíma tiver um colapso, o que acontece com a represa? Ela vai estourar para o lado de Unamar, para pegar o rio Uno e ser levado ao mar. Só que a quantidade de água é tamanha, que Brumadinho ficaria pequeno para a tragédia que pode acontecer em tamoios. Então, isso é uma coisa que nós já estamos marcando uma agenda com o vereador Rafael de Cossanho de um máximo de emergência, de urgência, para nós conversarmos sobre essa emergência possível. E um outro detalhe de tamoios é da importância econômica hoje do segundo distrito para a cidade de Cabo Frio. Então, isso tudo tem que ficar muito bem claro, e tamoios não pode se sentir mais aquele patinho feio da cidade de Cabo Frio. E por essas condições, nós estamos apoiando, e estaremos lado a lado, o vereador Rafael de Cossanho para essa empreitada dele, a pré-candidatura prefeita de Cabo Frio. Os senhores componentes da comissão provisória, não é isso? Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu, como presidente, né, quando eu aqui, cargando a executiva aqui, nós estamos no foco, através do povo, que sempre acreditou na gente, que o nosso trabalho aqui em Cabo Frio, o Iri também, nós, né, aconteceu aquele problema, mas nós conseguimos ficar executivo aqui. Restituir o partido, né? Restituir o partido, muito bem. Restituir o partido, e nós vamos apoiar o nosso pré-candidato, a Ravel Pessani, que acho que vai o melhor para o município de Cabo Frio. Então, pela fala do nosso diretor regional, podemos dizer que um dos objetivos do Podemos é dar visibilidade ao segundo distrito? Continua, pode falar. Beleza. Apoio totalmente, entendeu? O nosso diretor, o Rafael, segundo o setor, ele é muito abandonado, não só nisso, transporte público, na educação, na saúde, falta de corpo de bombeiro, corpo de bombeiro tem que sair de Cabo Frio, para ir até o segundo distrito, para fazer qualquer emergência, isso é um absurdo. O grande, o eleitor, tem que sair de lá, do segundo distrito, para vir a Cabo Frio, para resolver qualquer problema, ele é um absurdo. Uma viagem de mais de uma hora, uma hora e quarenta, segundo o que está até Cabo Frio, isso é louco, absurdo. Os pontos todos abandonados, nós estamos totalmente de apoio com o Rafael, vamos lutar do lado dele, o primeiro negócio, eu acho que é o seguinte, mas se for botar para o largo, é o primeiro barco de Cabo Frio, população, entendeu? Estamos totalmente de apoio. Não podemos esquecer, de uma outra concessionária, já que eu falei de águas, de Turma Irma, a Pro Lagos, a falta de política adequada, da Pro Lagos, nos municípios, que ela é concessionária, que trata muito mal, o cidadão dessa cidade. Os seus clientes, no caso. Os seus clientes. Senhores, eu quero agradecer aos senhores, senhor da Estadual, tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu queria dizer que o nosso objetivo é devolver a alegria para o povo de Cabo Frio. Não pensar só Cabo Frio, nós que somos a capital, pensarmos Cabo Frio como uma cidade paralisíca, e uma cidade de turismo. Nós queremos que o povo de Cabo Frio seja feliz vivendo nessa cidade. E esse povo não é só o centro de Cabo Frio, é a periferia como um todo, não é isso? A ideia do Podemos, enquanto partido, do senador Romário, na nossa nacional, é trazer ao cidadão como pensando ele dentro do campo da inclusão. Seja ele de qual região, de qual sexo, de qual idade, pertencente a qualquer deficiência, enfim. Então, é esse cidadão que nós queremos abraçar aqui no Cabo Frio. eu quero agradecer aos senhores pela entrevista, e me sinto orgulhoso de conversar com os senhores, de ter sido o primeiro meio de comunicação, até falar sobre essa nova diretoria, a luta que vocês tiveram contra a velha política, vamos dizer assim, entendeu? Foi uma luta que vocês tiveram incessante, então eu quero aqui agradecer, e me sinto orgulhoso também, de ter sido o primeiro a notificar isso na imprensa, Cabo Frio. Muito obrigado, senhores. Obrigado.